Boa noite. O jogo da mudança foi um jogo bem bacana, né? Não era só o que a gente viu no começo. A gente até pensava em um jogo em tabuleiro, uma coisa do tipo e tal. Mas na verdade era bem mais do que um jogo em tabuleiro, né? O jogo tinha uma visão, como ela se passa de um labirinto. E a gente precisava usar vários artifícios para poder chegar no objetivo, que no caso seria a própria mudança. E a gente identificou naquele jogo lá também, com a equipe, que é um labirinto para poder mudar. A vida em si é um labirinto e se você realmente tomar uma decisão errada, você acaba não fazendo a mudança que você precisa ter. Certo, né? Enfim, foi uma estratégia bem bacana. A gente conseguiu também trabalhar em grupo, identificando também qual era a dificuldade de um, saber porque que realmente ele foi para aquele caminho, tentar orientar de forma, tentar orientar também, ter uma visão macro do negócio, que na verdade a visão era muito micro de alguns, né? E foi bem bacana. Acho que o jogo deu para explicar até as próprias citações das cartas que a gente pegava, tudo deu para poder realmente discutir algumas coisas entre a gente, e até mesmo debater umas ações que um falava e o outro falava e entrava no consenso para poder ajudar um todo. Enfim, o jogo foi bacana. Acho que achei um jogo muito bem elaborado em si, né? Mostrou formas como, por exemplo, como você se posiciona de problemas que podem vir até da parte externa, né? Sem ser da parte interna também. E como você pode lidar com essa situação, né? Com a crise que aparece, a crise que aparece externamente até você. E como você pode interagir com isso também. Enfim, a mudança realmente é um labirinto, e você precisa de fato tentar identificar o melhor caminho para poder chegar lá, o sucesso que é a mudança positiva. Obrigada, obrigada.